Aos nossos caríssimos internautas, o nosso boa tarde e mais uma oportunidade em que nos dirigimos a vocês, agradecendo sempre essa prestigiosa atenção de todos para temas que nós trazemos dentro de um enfoque psicológico, parapsicológico, intelectivo, espiritual, enfim, variado. E também agradecemos profundamente aqui a Vega Produtora com o nosso amigo César Felizbino, seu proprietário e tem para a comunidade a realização de um trabalho interessante dentro da sua empresa, com um estúdio muito aprimorado, tudo, como se diria, de primeira grandeza dentro da tecnologia e que ele oferece então os seus atributos, as suas qualidades, o seu trabalho em fotografia, eventos, filmagens, enfim, tudo que diga respeito a essa abertura de mídias e divulgações que qualquer um deseje fazer utilizar os seus trabalhos, né? Então, a Vega Produtora é o nosso agradecimento inicial a todos os internautas e, nesta oportunidade, nós trazemos um tema bastante interessante que é dentro da lei do triângulo, eu vou explicar essa lei do triângulo, é a trilogia dos três Is, três Is, intuição, inspiração e iluminação. Quando falamos da trilogia dos três Is, porque a lei do triângulo, ela subjaz a todas as manifestações, não há no universo a operação de uma lei tão profunda e divina, que é simbolizada por esse três, a lei da perfeição, o símbolo da manifestação perfeita, o triângulo, tanto no plano finito quanto infinito. Nós temos, podem observar, no plano infinito, até o grande pensamento cristão, né? Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, essa trilogia já estava presente também na Índia, com Brahma, Vishnu e Shiva. Também no Egito, com Osíris, Is, Is e Horus. Então, essa lei da trilogia, ela tanto no plano infinito quanto no finito, material, ela vai, ela está subjazendo por trás de todas as manifestações. E vocês podem ver que não existe procriação se não houver os dois, o sexo masculino e o feminino, né? O positivo e o negativo, o macho e a fêmea, para ter o revento, para ter o filho. Então, pai, mãe, filho. A maternidade sempre é necessário, os três pontos, esses dois pontos para ter uma terceira manifestação. O inicial, que seria assim, uma polaridade, digamos, no mundo material, o elétron, né? Que vai se originar num átomo e que vai dar origem, então, às moléculas. Elétrons, átomos, moléculas, no mundo material, no mundo espiritual, já falamos. E essa trindade, então, dentro da lei dos três Is, elas se complementam. Eu observo que, observamos, né? Pela lei natural, que a intuição, sobre a qual nós já falamos, é, por definição, aquele processo de sincronicidade cósmica, onde você se une a uma lei maior, espiritual, divina, é, através do teu hemisfério cerebral direito, e você, então, recebe, através de uma glândula, um centro psíquico chamado pineal, que Descartes dizia que esse era o centro psíquico mais importante que nós temos, e teremos que uma hora discorrer sobre essa importância da pineal, como o centro psíquico responsável pela clarividência. Sabemos, também, que a glândula pineal é responsável pela melatonina, e que ela é reativa ao escuro, quando nós vamos dormir, para que tenhamos um bom sono, e se processe, então, a secreção da melatonina, trazendo-nos uma boa composição física, material e mental. E, no aspecto da clarividência, ela responde, então, pela sua visão interior, intuitiva, ligada ao hipotálamo, ao hipotálamo, ao tálamo cerebral e ao neocórtese fazendo o processo. Então, a intuição, para nós, é a voz clara da identificação da alma se manifestando através do nosso cérebro, que é o processador. E, embora seja muito útil, como nós falamos em um programa passado, a intuição, ela nos traz, através daquilo que chamamos como mente palpite, grandes revelações que podem ser traduzidas como um bem-estar maior, no sentido de respostas aos nossos desejos internos, de soluções, de problemas, de dificuldades. Então, muitas vezes, a gente tem uma situação complexa na vida e o raciocínio só não tem conseguido solucionar. Então, você submete ao teu eu interior, a tua, como diz a voz, se lembre da consciência espiritual que você tem, e Deus, e aí se manifestará, então, uma resposta a essa solicitação do teu eu exterior ao teu eu interior, a tua alma. E o eu intuitivo, como nós falamos, que na psicologia chama-se insight, é a luz interior, ou o intuire, ver por dentro, da palavra latina, intuire. E essa intuição, ela nos traz, assim, por momentos, uma resposta, e depois fica mais clarificada através do endosso da razão. Então, o raciocínio, intuição, intuição e raciocínio, são elementos complementares na busca de respostas. E é muito caro, então, e via de regra, essa intuição, ela se apresenta como um lampejo, uma resposta a um desejo interno. Quando o indivíduo diz, procura, 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 não acha, e de repente vem aquele insight, e o próprio indivíduo diz, puxa, por que não pensei nisso? Aí segue a intuição, a voz do eu interior, e consegue uma solução. Muitas vezes passamos por situações de ter que procurar, por exemplo, uma boa dieta, um médico, algum negócio que a gente pretenda abrir ou fazer, enfim, até um contato. É sempre interessante submetê-lo a essa apreciação, porque com essa visão intuitiva, onde o processo dedutivo da mente vai te trazer uma resposta, sem dúvida, é aquele caminho que às vezes você tem que buscar. Porque às vezes você tem inúmeros caminhos para prosseguir ou para adentrar, mas você vai ter que optar por um deles. E nesta hora, a voz intuitiva será muito útil. Já falamos isso num programa integralmente, e agora estamos voltando a falar nisso porque nós queremos passar da intuição a um processo ainda mais profundo que a mente tem capacidade de buscar e de adentrar para uma realização maior, que é a inspiração. Então, assim como a intuição, a inspiração também resulta de uma comunhão cósmica, uma comunhão com Deus, com a divina consciência que habita em cada um de nós. Essa centelha que se manifesta através do nosso nível subconsciente ou inconsciente. Jung dava muito valor a isso e aos sonhos que são reveladores. Aquela busca que nós já falamos, como José do Egito, através dessa inspiração interna e dessa intuição, salvou, naquela época, o povo egípcio de uma calamidade. Sete anos de fartura, sete anos de pobreza e dificuldades. Então, a gente tem que usar esses processos para se prevenir e para ter prudência com relação ao dia de amanhã, vivendo bem no momento presente. Então, são canais que são importantes e que Deus colocou para todos nós como um dispositivo ao qual podemos recorrer. Então, a inspiração, a gente observa assim, digamos um Santos Dumont, um exemplo, quanta inspiração ele teve, mas para isso ele trabalhou muito, para ter esse merecimento de um dia nos dar à humanidade, como chamado pai da aviação, o protótipo do avião. Então, ele, através de inspirações, ele conseguiu fazer com que, como se diria assim, o mais pesado voasse no ar. Através de uma engenharia, através de estudos, através dessas inspirações, ele conseguiu criar o avião. Assim como Thomas Alvaerson, a lâmpada elétrica. E os grandes inventores, as grandes invenções, muitas foram frutos de inspiração. Então, a inspiração, ela vem justamente com uma sincronicidade a uma lei maior, a uma lei divina, cósmica, trazendo-nos muitas respostas. A inspiração, por exemplo, a intuição, ela é breve, é um palpite. A inspiração, não. A inspiração, ela vem por um determinado período para nos brindar com toda uma solução para problemáticas que possamos ter, ou para desejos de realização. Então, digamos, um escultor inspirado, quando você vê uma bela obra, você diz, nossa, essa obra foi inspirada. É de uma pessoa inspirada. Nós já temos o termo inspirar, encher os pulmões com a força vital e expirar. Inspirar e expirar fazem parte do processo fisiológico, da respiração e de fortalecimento de todo o processo biológico. Então, não vivemos sem a respiração. Mas essa inspiração, que de onde adevem a palavra, a inspiração, num sentido espiritual, intelectual, emocional, cultural, ela tem uma função mais ampla, no sentido de levar o homem à criação. Então, nós todos temos a inspiração. E quando há essa inspiração divina, o indivíduo realmente se destaca com aquela obra que marca ou marcará por muitas e muitas gerações. Nós temos um exemplo clássico da inspiração na obra de Michelangelo. Quem quiser ver o filme que nós indicamos aqui, é A Vida de Michelangelo. Michelangelo, ou Miguel Ângelo, Miguel Ângelo em português, traduzindo, mas é Michelangelo oficialmente. Ele foi um inspirado ao pintar o teto da cúpula da Capela Sistina. E é interessante esse detalhe sobre a inspiração, porque eu fiz uma palestra sobre isso e buscava exemplos de inspiração. E uma amiga minha, muito querida, ela nos brindou com esse filme, A Vida de Michelangelo. E existe lá um momento, porque Michelangelo foi desafiado a pintar a cúpula da Capela Sistina. E o que ocorreu? Ele, no primeiro instante, quando o Papa, a Capela Sistina se deve ao Papa Sixtus IV. Por isso, Sistina. E depois foi, acho que, sucedido por Júlio II, que quis reformar e que, como se diz assim, conclamou, chamou Michelangelo para fazer esse trabalho. Michelangelo, em princípio, declinou do convite e aí o Papa quis forçá-lo e ele, então, fugiu, se evadiu para umas montanhas e se juntou a uns escravos numa montanha onde exploravam-se uma pedreira e ele ficou escondido lá e a guarda do Papa procurando por ele, porque ele foi intimado a fazer essa obra. E ele não tinha a mínima concepção, na ocasião, de como fazê-lo. Como fazer essa pintura da cúpula? Pois lá, ele recebe, numa determinada oportunidade, essa inspiração. Se desenha nos céus, da sua consciência interior, uma visão, quando ele sobe à montanha, do Gênesis, desde Abraão até Jesus o Cristo. E é isso que ele foi... Quando ele teve essa visão, então, ele se sentiu seguro e daí ele se entregou à guarda do Papa e veio fazer o trabalho. Um trabalho que, no Vaticano, chamada Capela Sistina, Capela Amor, é um marco da pintura da Alta Renascença e foi pintado por volta de 1508 a 1512, uns quatro anos, o trabalho dele. E ele, então, esse teto da Capela Sistina, que é constituído por uma técnica de afresco, uma pintura especial, ele dominava isso e, então, ele foi inspirado. Esse é um exemplo de inspiração. Mas muitos outros houveram. Na literatura, nós temos também o Kafka, que era um escritor tcheco, e ele escreveu um trabalho chamado, um livro chamado O Processo, que fala justamente da máquina estatal opressora, do homem perseguido, injustiçado, de como as leis humanas, muitas vezes, são injustas. Este romance que ele escreveu em 24 horas, praticamente. Então, veja, uma inspiração que ele teve, sentou-se na sua máquina da tirografar e fez o trabalho em dois dias, um dia e meio, dizendo em 24 horas. Depois ficou exausto de ter gastado toda aquela energia dentro desse processo inspirativo que ele não queria perder, e ele compõe essa obra, O Processo. Outro livro dele é A Metamorfose. Essa metamorfose, desse escritor tcheco Franz Kafka, por volta do início do século XX, que ele escreveu, é uma obra extraordinária, A Metamorfose. Inclusive, psicólogos estudam essa obra dele, porque ali ele colocava um retrato muito depressivo, muito triste, da condição humana, até situações humilhantes por aquela enquanto. O indivíduo está feliz e tem uma vida realizada, está bem, então ele está cheio de amigos, cheio de pessoas que o acompanham, parentes, etc. E quando ele contrai uma doença, um problema, fica muitas vezes impotente para certos trabalhos, empobrece, aí os amigos desaparecem. Mais ou menos o sentido da obra é essa, é a da ingratidão humana, a metamorfose. Então, é um exemplo. Este livro, no sentido da inspiração, ele levou cerca de uma semana, dez dias para escrevê-lo. Então, veja, a inspiração, ela advém, às vezes, como um fluxo criativo, um jorro de ideias dentro de um determinado momento. E naquela hora, o artista, seja um pintor, um escultor, um escritor, um inventor, ele vai ter esse potencial bastante aflorado para poder realizar a sua obra. Então, quando a gente faz algo sob a influência direta da inspiração, grandes obras, grandes trabalhos, grandes inventos ocorrem. E é óbvio que três condições são fundamentais para o processo da inspiração, que seria a sinceridade de querer e pedir. Aquela motivação muito forte, aquela paixão interna que faz com que o indivíduo exclua tudo e se desdobre naquele foco, naquele interesse, onde a sinceridade dele vai ser fundamental para ser atendido cosmicamente, espiritualmente, divinamente, e para trazer, então, como se diz assim, a baila, uma realização profunda que vai despertar nas pessoas toda uma admiração e, como nós falamos, no presente e no futuro, por gerações e gerações, como são esses grandes trabalhos desenvolvidos, esses grandes inventos que perduram aí e que, sem eles, a humanidade estaria num atraso muito grande. Então, é importante relevar sinceridade no pedir, já Jesus dizia, batei, pedi e obedeireis, é preciso bater na porta, trabalhar, fazer outro momento, trabalho e merecimento. Então, pedir, pedir com sinceridade, ter um objetivo muito útil para a humanidade, trabalho e merecimento e que essa inspiração, então, seja recebida a serviço do bem e da humanidade. São exemplos, que nós já citamos com os autores e os escritores, escultores, que foram pessoas muito determinadas nesse aspecto e fizeram, tiveram, então, o merecimento da grande obra que realizaram. E para o bem de todos nós, a humanidade realmente estaria estanque, não se desenvolveria se não houvessem esses próceres, esses líderes que realmente alavancam todo o seu erguimento de uma consciência, de uma autoconsciência para uma consciência superior ainda. Aí, entramos no campo da iluminação. Então, todo ser praticamente tem, como os animais, uma consciência simples. Essa consciência simples, ao longo da evolução humana, se transformou numa autoconsciência. E esta autoconsciência pode redundar numa iluminação. A iluminação seria a consciência cósmica. Então, você tem uma consciência simples, uma autoconsciência ou humano, tem a autoconsciência, sabe discernir, tem livre-arbítrio, vontade para fazer as coisas. Vontade é o desejo e o objetivo de atuar, resultante de um raciocínio completo que pode unir a intuição e produzir, assim, grandes realizações. E, paralelamente, então, ou além disso, existe essa possibilidade do homem alcançar a consciência cósmica. O que seria essa consciência? Seria o instrumento da consciência divina trabalhando e atuando pela pessoa. A gente compara, nós podemos nos comparar assim como uma lâmpada. Se ela não estiver limpa, ela não vai irradiar. Nós, como seres humanos, somos muito dominados pelo egocentrismo e isso realmente suja a lâmpada, suja a personalidade, não dá a ela o valor e o destaque, a importância que poderia ter se vivesse uma vida mais equilibrada, mais desprendida. E nós falamos assim, claro, teoricamente, sou um ser humano, tenho os mesmos defeitos, por isso, sei que é inerente ao processo de crescimento se despojar das coisas ruins que nós trazemos e muitas vezes ao longo de vidas sucessivas até. como personalidade-alma temos esse dever de melhorarmos. É esse o objetivo também, num trabalho, num programa como nós estamos tentando fazer. E nessa terceira forma de experiência mística chamada iluminação, conforme o nome indica, ela torna aquele que a recebe um iluminado. Nós vemos na sociedade muitas pessoas proeminentes e que já, como se diria assim, apresentam um grau de maestria nas suas profissões, sejam elas quais forem, desde as mais simples às mais complexas, nós sempre vemos aquelas pessoas que se destacam, que têm uma proeminência, que já alcançaram um nível de consciência cósmica que as capacita a fazerem coisas que nós nos admiramos. Então, há aí uma espécie já de um desenvolvimento para a autoconsciência sobrepujando as limitações até humanas num sentido divino de realizações. Aquelas pessoas, os grandes avatares, todos aqueles que atingiram essa elevação. Será esse um tema que provavelmente nós abordaremos num programa futuro? Talvez até no próximo? Falando dessa questão da evolução das consciências simples, para os animais têm a consciência simples. Eles simplesmente servem como canais destinados a viverem conosco e a evoluírem também no processo. Só que neles, essa consciência muitas vezes é tão simples que eles não têm essa percepção. Já vemos em alguns animais que são dotados de uma vivência mais junto aos homens mais coletiva como é o caso do cavalo o cachorro alguns animais que eles começam a ter o desenvolvimento para uma autoconsciência. Então eles estão numa fase intermediária muitas vezes próximo à nossa autoconsciência. Mas a autoconsciência é isso é o livre-arbítrio é a vontade é o desejo é a autonomia que nós temos com relação às nossas escolhas e realizações. Então essa autoconsciência nos possibilita na medida em que nós nos dedicamos e trabalhamos dentro de uma conjuntura assim mais elevada como nós falamos desses mestres esses sábios que se destacam na humanidade muitos estão já num linear de iluminação. Essa iluminação essa iluminação autoconsciência ela pode ser parcial ou total. Por exemplo Jesus o Cristo o mestre o avatar então alcançou o ápice da evolução cósmica a consciência cósmica nele era total era abrangente e essas pessoas que tem no caso essa evolução da consciência nesse nível como foi o dos mestres Jesus Buda Shiva outros grandes avatares da humanidade Moisés Paulo o apóstolo o alto ítomo um poeta pessoas assim claro que nas devidas proporções não dá para comparar o alto ítomo com o Jesus absolutamente não é isso mas Jesus porque o alto ítomo um poeta era um iluminado na sua poesia um americano e num livro chamado consciência cósmica Richard Book ele destaca muito isso que todos nós temos às vezes um clarão como se estivéssemos assim caminhando dentro de uma noite muito escura e de repente um relâmpago ilumina e tudo aquilo que estava coberto se descobre e a gente vê então através daquela luz do relâmpago verdades maiores então às vezes nós estamos meio obscurecidos na nossa visão objetiva mas interiormente nós podemos despertar e ter esse como chamaria assim tipo um estalo como teve São Francisco de Assis por exemplo foi no momento que ele teve alguma iluminação como São João da Cruz e outros grandes líderes espirituais que alcançaram num determinado momento essa percepção de uma luz maior e com isso o que acontece quando uma pessoa tem traz uma bagagem mística muitas vezes e ela tem essa missão já é um missionado mas ele tem compreensão daquele trabalho que ele veio para fazer junto à humanidade e aí com essa bagagem mística evoluída espiritualmente então ele vai ocupar no plano uma grande missão hoje nós temos um Dalai Lama nós temos os representantes da igreja os representantes no campo científico e tantos inspirados iluminados tantas pessoas que fizeram tanto bem para a humanidade Madre Teresa de Calcutá e outras que se doaram na Bahia com a Irmã Dulce grandes trabalhos com Francisco Cante Xavier com o nosso Chico Xavier então muitos avatares muitas pessoas já apresentando um grau de compreensão e iluminação e se colocando como um canal de trabalho para a humanidade agora importante saber então quando as pessoas tem essa visão essa visão iluminada Jesus dizia que ele atribuía a essa visão cósmica quando ele fazia as transfigurações as curas a multiplicação dos pães toda essa sincronicidade com a lei divina com Deus para ele poder operar como um canal de luz ele dizia que ele atribuía isso chamava o reino dos céus para ele era o reino dos céus para Dante na sua obra divina comédia era Beatrice que era a musa inspiradora dele para Richard Book isso para Richard Book que foi um psiquiatra que escreveu esse livro Consciência Cósmica e cita todas essas personalidades e o processo de como chegaram lá e alcançaram essa iluminação ele chamava de uma nuvem que ele teve uma experiência assim como uma nuvem cor de uma chama violeta uma luz interior e isso ele trouxe um momento inesperado um júbilo uma elevação muito grande como ele dizia um gosto de céu então para Jesus era o reino dos céus para Dante era Beatrice para Richard Book o gosto do céu enfim cada um de acordo com a sua interpretação daquilo que viveu é denominava uma denominação então muitas denominações foram dadas a esse nível de consciência cósmica atingido trazendo a cada um um grau de iluminação seja parcial seja total como já falamos no caso dos grandes avatares principalmente Jesus o mestre para nós ocidentais a personalidade que transitou junto a humanidade de uma forma iluminada então o que a gente diz também as características que ocorrem quando a pessoa alcança essa iluminação ela pode entender então que ela está num processo mais evoluído do que a própria autoconsciência no sentido da autoconsciência então está além de uma autoconsciência ele tem aqueles momentos de bastante elevação e que vai se traduzir em grandes obras mas dentro de si cada um pode ter uma luz interior e subjetiva essa é uma característica a elevação moral a iluminação intelectual um sentimento de imortalidade perde-se o medo da morte por exemplo uma elevação espiritual e os poderes então intrínsecos da sua natureza passam a se manifestar seja através de obras de auxílio à humanidade da cura enfim são pessoas que apresentam já um nível proeminente de atuação perante o mundo a sociedade e com certeza o nosso criador Deus assim eu hoje como se diz assim passei por esses passamos por esses três temas que achamos interessante trazê-los para uma boa reflexão e a reflexão nós sempre sugerimos acompanhada depois de uma meditação profunda que em programas anteriores já citamos para realmente alcançarmos uma forma de realização interna e que vai se refletir no externo e nos trazer grandes bênçãos cósmicas divinas muito obrigado pela oportunidade a todos que tem nos acompanhado e nos prestigiado a Vega produtora finalizamos também que tem aqui o seu canal de abertura para todos aqueles que estão interessados em trazer novidades mídias enfim revelações e coisas importantes porque a Vega está também prestigiando outras personalidades aqui com bons trabalhos então sigam a Vega produtora venham conhecer o César Felizbino e será um prazer sempre estarmos juntos e esses dois agradecimentos anteriores se complementam com um agradecimento especial ao nosso Deus criador muito obrigado e uma boa tarde Amém Amém Amém.